O sucesso de uma festa está garantido quando se reúne em um só lugar, boa comida, música de qualidade e gente animada. Essa mistura pôde ser vista em mais uma edição do Arraial na Praça. Durante os três dias de festa, quem passou pelo local ficou encantado com o que viu. O evento tradicional na cidade reuniu 37 mil pessoas. O cardápio repleto de comidas e bebidas típicas é uma atração à parte da festa que todo ano surge com novidades. Neste, a festa trouxe a surpreendente sopa do Jeca, feita com mandioca, carne seca, cenoura e outros ingredientes. Quem veio pela primeira vez, garante repetir a dose nas próximas edições. Estou achando muito bonito o evento, muita gente, muita coisa gostosa aqui, muito bonito mesmo. Ano que vem estarei aqui de volta. Para servir tanta gente, não faltou pessoas empenhadas. Ao todo, 28 entidades da cidade participaram dos preparativos com muita dedicação e carinho. vistos nas bandeirolas, fitilhos, decoração espalhada por toda a Praça Barão. É um momento também de a gente agradecer a família ararense que compareceu, tem se alimentado, ajudado as nossas instituições. Veio para esse show hoje no domingo, finalizando já a nossa festa tradicional, nossa festa junina. Este ano, as instituições registraram um aumento considerável nas vendas de produtos, em comparação às edições anteriores. A quadrilha Fogo na Tuia foi quem abriu o evento. Passaram pelo local também o grupo de catira da Associação Cultural Raízes de Araras. Além das apresentações do Barbosa do Acordeon, teatro de mamulengos com espetáculo A Chegada de Lampião à Casa do Tinhoso, show de Mariângela Zan, além da dupla Felipe e Marcelo. Foi um público maravilhoso, todos os dias lotado. O público de Araras já se acostumou a participar desses festivais. O show do cantor Zé Geraldo foi uma das atrações principais da festa e encerrou a programação do evento. Durante sua apresentação, o público cantou os sucessos do artista como Cidadão e Senhorita. Tá vendo aquele edifício, moço? Foi um tempo de aflição, era a quarta produção, nós pra ir, nós pra voltar. Ao público de Araras, ele pediu desculpa pela voz roca e agradeceu pela oportunidade de estar na cidade pela segunda vez, sendo a primeira em 1984. Zé Geraldo declarou ser um amante da cidade encantamento. Olha, eu quero agradecer, apesar de hoje eu tô um pouco fraco, eu tava bastante gripado, rouco, mas fiquei feliz porque o povo compreendeu, cantou comigo aí. Quero deixar o meu abraço, o meu carinho, dizer, meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Vem você que tem de 8 a 80 anos, não fique aí perdido, feito um ave sem destino. Ou que importa a ousadia dos seus planos, eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Nunca deixe de se levar com falsos líderes. Todos eles se intitulam portavoces da razão. Ou que importa o seu tráfico de influências. Pois os compromissos assumidos com o povo ganham subdimensão. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Eu quero ouvir. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. A CIDADE NO BRASIL